Sou o Marcelo da Ciclone, essa é nova sensação Eu tô com o DJ Douglas, esse cara é muito bom Tira uma foto Tira uma foto Tira uma foto comigo Tira uma foto comigo Tira uma foto comigo Vou postar no Instagram, geral vai ver você comigo Tira uma foto comigo Tira uma foto comigo Vou postar no Facebook, geral vai ver você comigo Tira uma foto Tira uma foto Vou postar no TikTok, geral vai ver você comigo Sou o Marcelo da Ciclone, essa é nova sensação Vem viver esse momento, vem curtir o que é bom Tira uma foto Tira uma foto Vou postar no meu Kawai, geral vai ver você comigo Tira uma foto Tira uma foto Vou postar no TikTok, geral vai ver você comigo Vai, tira uma foto Vai, tira uma foto Vou postar no meu Kawai, geral vai ver você comigo Tira uma foto Tira uma foto Tira uma foto Tira uma foto comigo Tira uma foto Tira uma foto Vou postar no Instagram, geral vai ver você comigo Tira uma foto Tira uma foto Tira uma foto Tira uma foto Vou postar no meu kawai geral vai ver você comigo Vai tira uma foto, vai tira uma foto Vou postar no tiktok geral vai ver você comigo Vai tira uma foto Vai tira uma foto Vou postar no meu kawai geral vai ver você comigo Tira uma foto comigo Tira uma foto comigo